para assustar a população, assustar os, quem eles chamam aí de bolsonaristas, né? O padrão chinês está em vigor no Brasil. Muita gente duvidou que o Paulo Guedes falou que em seis meses nós estaríamos em uma Argentina. Eu acho que ele errou, nós já ultrapassamos a Argentina em seis meses. Já chegamos a nível Venezuela e próximo do nível chinês. O negócio é que a Venezuela não tem o que o Brasil tem de tecnologia para alcançar o nível chinês. Já o Brasil tem e é assustador, né? Assustador demais o que está acontecendo no Brasil. É um cenário apocalíptico, né? Nós estamos já vivendo o apocalipse, né? Essa questão do celular aí é uma loucura, né? Uma loucura. Eu vejo um rapaz falando nas redes também sobre Bitcoin, né? Quem tem dinheiro e for contra esse pessoal aí não vai conseguir comprar, não vai conseguir comer. E ele aconselha as pessoas a deixarem dinheiro em Bitcoin, né? Porque Bitcoin ninguém sabe. Não tem como saber de onde veio, para onde saiu. É tudo criptografado e se você morrer com a senha, ninguém consegue recuperar sua senha. Pode ter tudo quanto é dados que quiser que não vai conseguir liberar sem ter a senha que você criou. E não tem como a pessoa adivinhar, fazer códigos lá para codificar sua senha. Isso me deu um susto. E se a gente conseguir aí um quer, né? Vamos tentar colocar aí em Bitcoin, porque a situação vai ficar complicada daqui para frente. E olha que a gente estamos no sétimo mês. Sétimo mês. E já querem assustar o pessoal, a população, nesse nível. Suposto agressor de Moraes teve encontro com presidência do PT local antes da viagem à Itália. Precisa nem falar mais nada, né gente? Precisa falar mais alguma coisa? 8 de janeiro, agressão ao ministro. Eu acho que não preciso. Eu acho que não sei o pessoal, né gente? Eu acho que não sei o pessoal, né gente? Obrigado.